Música 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 Criado a Criado, Criado e Criado! A Criado, Criado! A Criado, Criado e Criado! A Criado e Criado! E a Criado, aki megriste aqui na péssique, a Criado Criado, a Criado, a Criado, a Criado e Criado, eu te agradeço, Jair Célércela e ele é que é esse, aqui você vai para um atalmos topso? Vam, vamos lá. Vam, vamos lá. Volvam a fantasma. A última vez que eu estava lá, eu não me engeri o que eu estava lá, mas eu estava lá, quando eu estava lá, eu não me engeri. Nossa Senhora!